Vai voltar e vai. Aí o primeiro a se apresentar, o alemão Helge Lieberich, que é o último colocado por enquanto. Aí você falava ali que o atleta usa até mel, vai um caramelado próprio, né? Cheio de história ali pra usar, pra segurar melhor os aparelhos. Vamos ver aí o salto sobre a mesa do alemão. Iniciou bem a prova. O atleta da Alemanha acabou pisando fora da linha de aterrissagem. Aterrissagem vai ser despontuado por isso, mas ele conseguiu terminar dentro das linhas e dar um passo pra fora. Então é bem melhor do que você terminar já com os pés fora. A gente acompanha a entrada de costas, uma, duas piruetas e meia e pisou o pé no vermelho. Ali ele é despontuado em 0.1, já que conseguiu executar o exercício, terminar dentro das linhas e pisar fora. O juiz levanta a bandeira e vai levar a nota de menos 0.1 na nota.